A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa querida Diocese de Jacarezinho Tem como projeto a Rota do Rosário São cidades que se dispuseram Diante das suas igrejas Das suas localidades Acolher Os Romeiros e Romeiras Em suas necessidades Jacarezinho Dá ao povo de Deus Uma linda proposta Rota do Rosário Siqueira Campos Bandeirantes Jacarezinho Ribeirão Claro E Tomazina Venha Agradeça a Deus Alimente a sua fé Buscando a Rota do Rosário Senhor Senhor Com Jesus Cana Perte na mão Que chegue a ter doas Nossa humilde oração E Siqueira Campos Vem Amistão Ouvir nossos cantos Ouvir nossos Aos Da Igreja Santuários Vou feliz Pela Rota do Rosário A Igreja Santuário Vou feliz Vem A Igreja Santuário Eu vou feliz Pela Rota do Rosário Eu vou feliz A Igreja Santuário Vou feliz Pela Rota do Rosário Obrigado.